Aí Pelé, quando eu começar, uma aula ou um estudante vai chegar no momento e vai te dar Mas olha que parada, eu sou estudante, sendo que eu vou bom e limpa professor e vou melhor que antes Aula eu vou dar, amiga é poesia, conhecimento, não confunda pederastia Sabe por quê? Eu tô no free, lugar de conhecimento Pelé, o que que tu tá fazendo aqui? Aí parceiro, já não sabe o que é pederasta, e na batalha do sangue essa forma arrasta Olha só, eu continuo, eu vou fazendo fichada, amigo, e o momento não é muito Peraí que só canta e vai poder forte, não soparam você igual, não soparam a Joyce Marina Lá do Twitter, eu vou ter um cabe hoje na batalha, esse é meu palpite Landa pra você, joga futebol, me tira com essa cara, se eu é jogo, eu tô de novo Lindo, eu vou tomar, você joga futebol, me tira com essa cara de bombom, eu tô de novo Lindo, eu vou fazer futebol, me tira com essa cara, se eu é jogo, eu tô de novo Desculpa, se eu é jogo, eu tô de novo, eu vou fazer futebol, me tira com esse novo Pega essa merda! Por que que pariu eu sendo aqui na estratégia? Olha só, cruzou aí, feliz Tô pegando e não viu a bola de um bagulho Rádio daqui, eu vou te gastando Se liga no topo, mas na dobra, vem beijando Vem beijando, vem rezando Mas você parece até o que eu tô atando Sem um sacado que quer falar de mim Que não tem risada, só papelão, só patins Vou me curtir, eu sou o cara do flow Eu não me sei igual de gol, eu não só tenho a curva Pô, pô, maluco Aí Se ligar no foco, né? Outro beat que merece uma porra, entendeu? Aí, ó Ah, ah Pra você ver como vai estudar um instrumental Devo ensucarado, primeiro te ganho aqui no real Pra você ver que isso é sua porrada Na sua cara é enganar Pra nem você não rima nada Aí, mano, olha só Pra você ver o que eu tô fazendo aqui Quem é que vai se bater? Corre do mal! Então segura a resposta Porque pra mim você é sua laguna que se bosta Estudante Eu sou sagaz Pra me ganhar Prefiro estudar mais Porque você tá no seu papo Eu vou me perguntar do dia Eu te ligar do lado Eu te abençoando Eu te abençoando Eu te abençoando Você tá ligado Eu te abençoando Eu tô tão bom Você falou de perder a tia até o fim Daquele que veio de papo De nada pra mim Tu pra entender Eu nem o que você falou Eu pelo amor Você tá de calma Mas cheiro de porco 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 Aí, aí, aí Não adianta, mano Não adianta não Não adianta não Não adianta Não adianta Aí, mano, a minha rima é boa Se tu vai me bater meu pai de você vem a toa, olha só, eu não faço pokémon, quando um tiver rima ele fala pokémon, pokémon, eu vou fazer o seu gatilho, rima do gatilho, sabe ai meu filho, olha só eu faço poesia, enquanto é ter roubado só fala pender a chia, mano, é maior barola eu continuo e o velho daqui a pouco pede esmola, olha só do pé de esmola, então é pokémon você que curte e segura na pokébola, mano, rima essa brincadeira, rima brincadeira, é é uma brincadeira, olha só, eu não sou iniciante, vou mandando a rima que é constante, sabe, rima é diamante, tua namoranda tá aqui, mas ela quer um estudante, ah, eu venho cá pra cá é uma brincadeira, amiga, eu vou barulhar, passa a mão na sua barriga, tá ligando debaixo de escovagem em cada avenida, em cada avenida, vai ter um debate com estudante, mano, eu acho isso de coesia. é um momento, não parece, tá tudo na conta de vocês, de novo, hein, o negócio é o seguinte, quem vai pra final, na opinião de vocês, é o estudante Fá Barulho! quem acredita que esse Pelé ganhou pra barulho? parulho Fá Barulho fá Barulho pra Fá Barulho Fá Barulho Fá Barulho Fá Barulho Fá Barulho Fá Barulho Fá Balho Fá Barulho para Fá Barulho Fá Barulho Fá Barulho cometida tem sidoike收ADAD한데 do outro mundo If Você Ele é para a próxima!